O presidente Temer, a primeira-dama Marcela e o casal real da Suécia confraternizaram com 150 convidados Entre eles, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ministros de Estado e empresários Ao discursar, o rei Carlos XVI Gustavo enfatizou a amizade e as relações entre Brasil e Suécia Para o presidente Michel Temer, a visita do rei Carlos XVI Gustavo e da rainha Sílvia ao Brasil Tem três significados, três dimensões Em primeiro lugar, uma dimensão política Porque, na verdade, cuida-se de uma aproximação muito grande, maior ainda, entre o Brasil e a Suécia Uma dimensão, de igual maneira, comercial e empresarial E uma dimensão social, na medida em que se instala no Brasil O Fórum Internacional em Defesa da Criança Já programas exitosos na Suécia e em outros países O Fórum Internacional em Defesa da Criança O Fórum Internacional em Defesa da Criança